Música Vou ali no outro mecânico agora Um colega meu, passado novo multímetro Mas massa é no Hassab Seymour, eu quero tirar os testes Eu quero ter a certeza mesmo Música 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 Porque do jeito que tá aqui Música 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 Meu irmão, você tem um multímetro aí? Música Música Vamos ver aqui se... Multímetro e um L5 Música 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 Ixi, pensei que era da minha moto Taca a peste Tirei as provas ali, quero tirar de novo Música 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 Rapaz Não sei não, viz Música E a vela pra tirar? Meu irmão, tu não sabe, bicho Sabe aquela, a Lens Sexta Varda, aquelas Que é cheia de coisinha? Peguei a número 40 Música Aí, botei no canto, né? Centralizei ela, dei umas pancadinhas Pra fazer a rosca Mano, aí tentei Quando eu tentei ela remoeu Eita, lascou, agora lascou Aí tentei mais uma vez, sendo que dessa vez eu fui mais inteligente Eu bati Passei um pouco de WD E fiquei naquele negocinho Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Homem eu gastei quase uma hora nesse negócio Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Aí ela desprendeu Quando ela desprendeu, sopa WD de novo, pra frente, pra trás Aí foi descolando Só água de chuva Não, mas não tinha ferrugem não Foi porque eu apertei O arroz da vela normal, dois quilos e pouco Sei lá, três Eu apertei, quando eu apertei ela pegou o aperto E girou Quando eu dei voltando Lá vem a vela Ficou a rosca dentro Quebrou só a parceira Meu irmão aí Eu só sei que eu demorei pra tirar esse negócio Mas tirei, consegui tirar Aí eu olhei se não tinha Cai de bagaço dentro Os pontegra Cai de bagaço dentro Vai pro cilindro Quando eu ligar vai dar uma molesta aqui Graças a Deus Não Graças a Deus Fui Aí botei a outra vela, né? Quando eu botei Achei Marconi? Achei Marconi Aí Vai entrar no canal esse negócio Aí quando pensa que não Coisa aí Vamos ver quanto é que tá aí 12,60, né? É porque tá com o farol ligado E deu bode Deu bode, deu bode, deu bode Acelerador assim de repente Já era Eu fudei O retificador Está tudo A bateria já deve ter Sim, é Pode ser a bateria também Entendeu? Ela não tá acumulando Segurando mais Mais carga As placas Quando começa a rolar Ela fica caia Rapaz, eu não tinha É mesmo Ele me falou Agora abriu aqui a cabeça Pode ser Pode ser que seja também A bateria Rapaz Tu tem essa bateria dela? Tu viste o tamanho? Sim 8,6 Mas a original dela é 10 Tem que ser uma de 10 achatadas Será que dá pra gente conseguir? Praticamente De que? De um carro De praticamente É É É É grande Tem bastante Tem que ser Aí no caso é uma de 10 Tu consegue uma de 10? Eu vou ver com a gente Aí eu liga aqui Vê porque aqui Se ela não tiver batendo voltagem Eu não liga não É Liga não Ela fica só É igual a carro Ela sem bateria Ela não é nada Nem no empurrão Liga não Tu tem carregador aí, não tem? Tem carregador É É Galera O negócio tá Não Gosto O moto alto não teve tudo pra mim não E aí Galera Pois é Cana aí o negócio Mas eu acho que não vai ser bateria não Eu acho que vai ser o retificador e o estator aqui Que diabo foi Isso Então é isso galera É nóis Fui Fala galera Vamos ali pegar o sensor TPS Já chegou a peça Chegou o sensor Um retificador Ele mandou um retificador pra mim Eu comentei pra ele sobre O que tá acontecendo Ele disse Mas se eu tenho um retificador aqui Vou mandar E Outra coisa lá Eu acho que é líquido de arrefecimento Vamos embora Essa curva aqui é foda Eu quero fazer ela Ela sempre tá com areia Sempre essa bonitinha tá com terra Se der bobeira Aqui é osso Aqui ninguém sabe qual é a vez de ninguém não E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera ele por aqui. Daqui a pouco ele está chegando. Vamos lá. 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 Aqui já está sensor. Líquido de arrefecimento. Hoje eu troco essa peça. Levantar esse tanque. Jogar essa peça aí. E ver se realmente vai dar tudo certo. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Simbora. 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 Dá um alô aqui o jarbão. Zarpar para casa. Pronto. Eu estava com vontade de ir ali. Em cá de mael. Para colocar. Tem ferramenta. Tem tudo. Eu também tenho. Mas já estou aqui velho. Vamos fazer isso em casa que é melhor. Tem para que essa pressa? Eu já estou com as peças aqui Então bora, vou colocar essa bendita Agora depois eu vou vir aqui para ter esse Esse parafuso do acionador de marcha Eu explico para vocês já já isso aí Então galera, já está tudo fora aqui Falta só o tanque agora Lembrando para vocês uma coisa Vou mexer em parte elétrica O positivo ou negativo da bateria Tira Não deixa ligado Pode dar um curto aqui E dar errado Então a primeira coisa que vocês devem fazer Desligar a bateria Beleza? Depois vem e mexe Esse aqui é o retificador que talvez esteja com problema Agora eu vou trocar ele O novo já está aqui Não é novo, é um usado Sendo que sem defeito Aqui a gente tem o sensor E o retificador O sensor está aqui Vai ser trocado agora E aqui está o retificador Vamos colocar no canto Se estiver no canto aqui eu já Mostro para vocês Fazer uma limpeza nos contatos aqui Colocar no canto Galera, esse retificador aqui Se eu não me engano É o original da XRE Eu vou me informar direitinho com o Sérgio E eu passo para vocês Se estiver precisando de retificador Não sabe de que moto dá, né? Da XRE Mas em breve eu penso em colocar o dela E eu penso também em retirar ele daqui Desse suporte aqui Esse aqui é o suporte original do retificador dessa moto Sendo que tem uns belzinhos Esquenta para caramba E o defeito dessa moto é esse Esquentar muito Queima o retificador E aí o cara fica no prego Mas vai ficar para outro assunto Agora vamos montar Já está aqui limpinho Bora montar Depois que montar A gente vai ali e coloca o sensor Agora é hora de fazer o jumper, né? Vem aqui, ó Faz um jumper aqui Vou mostrar depois que estiver pronto Vou tentar deixar assim para ver Se dá para filmar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Fiz o jumper, agora eu vou ligar o painel né, ligar a bateria, não, agora não, perdão, desculpem gente, fiz o jumper, certo? A bateria continua desativada e agora a gente vai tirar esse sensor aqui, despluga ele, tá um pouquinho escuro pra vocês mas, acho que dá pra ver, deixa eu tirar a chave, tá a chave aqui, que eu tenho mais apoio. Aqui a gente vai desplugar, pronto, desplugou, aqui o conector dele, tá limpinho com o WD, agora a gente vai tirar o sensor. Aí pronto galera, aqui tá o sensor velho, cuidado na hora de tirar esse parafuso aqui pra ele não cair dentro, ali do motor, e aí tem que tirar a carnaz todinha pra eu buscar. Tá aqui o sensor velho, nem tenho visto isso, tava quebrado aqui. E agora vamos pegar o sensor novo. E agora vamos pegar o sensor velho, tá peça nova. Peça velho, peça nova. Gente, por que que eu guardei a peça antiga? A peça antiga ainda tá funcionando, tá com defeito, mas tá funcionando. Então eu vou guardar a antiga, não vou jogar ela fora, porque pode ser que a peça nova, ela venha com problema. E isso pode acontecer sim, né, e cuidado pra não dar queda nessa peça, pelo amor de Deus. Então infelizmente pode vir com problema. Então vamos testar, colocar no canto e testar. Agora eu não vou fazer o vídeo botando no canto, tá? Eu só vou fazer o vídeo agora com ela no lugar. Pronto. Esse jumper aqui não tá bem colocado não, quer dizer, eu acho que não, né? Olhando assim não tá muito bem colocado não. Coloca bem direitinho, senão não aparece no painel. Bateria já foi colocada. E o sensor também já foi colocado. Então recapitulando. Desliga a bateria pra mexer em parte elétrica. Só liga a bateria quando realmente for mexer, for voltar a mexer. Então todo o trabalho do retificador e do sensor foi com a bateria desligada, certo? Coloquei o sensor, conectei o sensor e deixei folgado. Vocês vão entender o porquê. Agora, coloquei a bateria. O jumper já estava lá no canto. Ligo a partida. Não apareceu nada no painel. Agora eu vou apertar o check. C00. Tá vendo o tracinho ali embaixo? A gente agora vai mexer no sensor e deixar esse tracinho no meio. Pra cá. E pra cá é onde a gente regula. Quando eu regular, eu volto aqui com vocês. E pra cá é onde a gente vai mexer no sensor e não vai mexer no sensor e não vai mexer no sensor e não vai mexer no sensor. E pra cá é onde?